Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente, oi gente, tadinha, é tarde, mas a gente acabou de almoçar, então ela decidiu dar um descansinho né, estou aqui para espionar se ela vai falar mal de mim, eu quero espionar o segredo que ela fala. Ah meu Deus, voltaria o dia, vem o dia, ela se acordou, ela se acordou gente, não sei se vai ser bom. Eu não estou ouvindo muito direito o que ela está falando. Nossa galera, ela não vai nem ter ideia do que eu vou estar fazendo aqui. Ótimo, agora eu vou ver a live de dentro. Nossa, cara. Nossa, galera. Ela não... Será que a gente consegue ver o que ela está vendo? Vamos ver o que ela está vendo? Vamos ver o que ela está vendo. Nossa, a galerinha Pelo visto, ela não vai falar mal de mim Vamos ficar vendo aqui Nossa, a galerinha Acho que eu preciso um pouquinho do banheiro O banheiro vai ficar logo aqui Já volto com vocês Eita, já veio aqui Galerinha Que menino, oi Fala, que menino, fala, fala Ela vai ver Se eu mandar esse vídeo Ai, se eu mandar esse vídeo Pelo WhatsApp dela Me bloqueia, vai, me bloqueia Não é nada isso Eu fazendo aqui Eu não tô fazendo nada aqui, não Eu tô te vendo Você tá gravando Não Galerinha, ela percebeu Fui